E quem diria, cleque boom, sem cochilo fiquei com fora do comum Nós é original, copia não, só de raça pelas áreas fazendo um milhão Vocês são, tradicional, fala mal, mas nunca nem vi na fila do pão Alô garçom, traz a Dom Perrion, aproveita traz nossa medalha Antes nós não tinha condição, e no jogo da vida nós ganhou de virada Alô garçom, traz a Dom Perrion, aproveita traz nossa medalha Antes nós não tinha condição, e no jogo da vida nós ganhou de virada Alô garçom, traz a Dom Perrion, aproveita traz nossa medalha Antes nós não tinha condição, e no jogo da vida nós ganhou de virada Alô garçom, traz a Dom Perrion, aproveita traz nossa medalha Cante nós não tinha condição E no jogo da vida nós ganhou de virada Alô garçom, traz a Dom Perrion Aproveita traz nossa medalha Cante nós não tinha condição E no jogo da vida nós ganhou de virada Alô garçom, traz a Dom Perrion Aproveita traz nossa medalha Cante nós não tinha condição E no jogo da vida nós ganhou de virada Alô garçom, traz a Dom Perrion Aproveita, traz nossa medalha Cante nós não tinha condição E no jogo da vida, nós ganhou de virada Alô garçom, traz a Dom Perrion Aproveita, traz nossa medalha Cante nós não tinha condição Quem diria, no equipo, sem cochilo Fiquei com fora do corpo Nós é original, copia não Só de raça pelas áreas fazendo milhão Vocês são tradicional, fala mal Mas nunca nem vi na fila do pão Alô garçom, traz a Dom Perrion Aproveita, traz nossa medalha Cante nós não tinha condição E no jogo da vida, nós ganhou de virada Alô garçom, traz a Dom Perrion Aproveita, traz nossa medalha Cante nós não tinha condição E no jogo da vida, nós ganhou de virada Alô garçom, traz a Dom Perrion Aproveita, traz nossa medalha Cante nós não tinha condição E no jogo da vida, nós ganhou de virada Alô garçom, traz a Dom Perrion Aproveita, traz nossa medalha Cante nós não tinha condição E no jogo da vida, nós ganhou de virada Alô garçom, traz a Dom Perrião Aproveita, traz nossa medalha Cante nós, não tinha condição E no jogo da vida, nós ganhou de virada Alô garçom, traz a Dom Perrião Aproveita, traz nossa medalha Cante nós, não tinha condição E no jogo da vida, nós ganhou de virada Alô garçom, traz a Dom Perrião Aproveita, traz nossa medalha Cante nós não tinha condição E no jogo da vida nós ganhou de virada Alô, garçom, traz a Dom Peião, a água da pedaia Cante nós não tinha condição E no jogo da vida nós ganhou de virada